Fala pessoal André aqui, beleza? E hoje eu vou fazer um vídeo aqui, cara, que muitos de vocês me marcaram lá no X, né? Que é porque metade da população brasileira é deficiente mental, né? Muitas pessoas falam que o QI médio do brasileiro é de 83 e do orangotango é 90, né? Então é por isso que eu chamo ali, muitos de vocês que assistem aqui o meu canal, muitos de vocês que me seguem nas redes sociais são orangotangos com sanguíneos, né? Então é um QI abaixo de 90, no caso 83 que é o do brasileiro e muita gente fica, o Peter do Ancap, você é um que fala, não, mas essa parada de QI não existe, isso aí é eugenia isso aí os nazistas inventaram pra falar que... Não, irmão, não, menos, menos, menos Quem inventou o teste de QI, quem não inventou, como era usado, como não era usado, eu não tô nem aí O que eu quero deixar claro pra vocês aí, é que eu tenho certeza absoluta, entrego a minha alma pra satanás, o senhor das trevas se a metade da população brasileira não é retardada mental No nível, não é só que o cara é burrão, eu tô falando na questão cromossomática Eu tô falando... Vocês já olharam entrevistas de pessoas? Eu gosto muito de olhar entrevistas de pessoas, né? Cara, tem uma galera no Rio Grande do Brasil aí inteiro? Eu ia falar Rio Grande do Norte, né? Não Rio Grande do Sul Tem uma galera aí pelo Brasil, cara, o pessoal não tem português fluente, o cara mora aqui e não tem português fluente O pessoal tá ali, o entrevistador vem e pede uma coisa A cabeça, sabe, o macaquinho com dois pratos lá dentro, cara, ele bate, mas ele não consegue Não vai, o raciocínio não vai Só que eu quero que as pessoas não conseguem ter o mínimo do básico, do básico, do básico E olhem que vocês estão sendo xingados com esse favelado, com supletivo de segundo grau Então eu não tenho educação formal nenhuma, tá ligado? Eu aprendi a malandragem de rude, ou malandragem dá um tempo, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui E eu olhei, cara, pior que naquela época eu olhei vários vídeos desse professor, tá ligado? Levandro Apaixonado mandou 5 reais, só pra Débora ouvir da voz do mito que eu amo ela Olha só, até declarações amorosas aqui, mas a barbaridade Mas vamos lá então, esse professor Pierluigi Piazzi, ele tem um canal no YouTube, tá? Tinha, né? Porque eu acho que ele já foi, acho que ele já foi dessa pra melhor Mas tem vários vídeos dele muito bons, a gente pode olhar vários deles aqui no nosso canal Tem vários vídeos muito bons Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, vamos ver o que ele vai explicar aqui pra nós Será que o brasileiro é um orangotango consanguíneo ou não? Vamos dar uma olhada aqui Na hora de fazer um teste de Q, por amostragem Da humanidade como um todo Se determinou que o Q médio é 100 100, aí ó Quem tem Q em 100 é mais inteligente que metade da humanidade Tá Em compensação é mais burro do que a outra metade Portanto não é muito bom Estar na média Fizeram um teste de Q na população da Inglaterra Os ingleses que é o padrão mundial População do Japão Antes de eu continuar, lembre-se O cérebro do meu japonês Biologicamente é idêntico Ao cérebro do meu inglês É, será que é mesmo, irmão? E toda aquela radioatividade Hã? E duas bombas nucleares, né? Será que não mexeu? Mas tudo bem Isso aí fica pra um outro Fica pra um próximo vídeo essa discussão No entanto, o Q médio dos japoneses Deu muito acima da média O que você se conclui? Inteligência se aprende E o sistema educacional japonês Faz subir a escada Muito mais do que o sistema Inglês Isso aqui é legal Acho que todo mundo que já olhou Algum vídeo falando sobre O sistema de educação japonês Tem uma coisa que eu tiro Muito, muito fera lá Que é que todo dia Quem varre a sala são os alunos E eu sei que pra muitos de vocês Que são orangotangos consanguíneos Isso pode ser algo extremamente irrelevante Mas é uma parada Que cria na criança Desde lá de muito baixo Não apenas varre a sala Mas eles servem a própria merenda Eles lavam os pratos E coisa nada Entendeu? Isso cria um senso de moral Um senso de sociedade Um senso de ligação Com os outros seres humanos Que estão à sua volta No Brasil, irmão A cada um por si Deus contra todos Cotovelada na nuca Pra pegar a merenda Antes que os outros Mas vambora, vambora Brasil Ó o Brasil Vamos ver o Brasil onde que tá Você sabe o que é 87? O chamado caso Limítrofe Sabe o que é isso? Metade da população brasileira É constituída por deficientes mentais A gente viu na última eleição A gente viu, professor A gente viu na última eleição Pode ficar tranquilo, professor Que isso está... Nossa, esse professor Tá falando besteira Essa palestra é de 20 anos atrás, irmão Essa palestra aqui é de 20 anos atrás E agora sabe o que é mais legal? É que eu falei que a metade da população É retardada mental E agora você ficou em dúvida Será que a metade da esquerda é retardada Ou será que a metade da direita? Aí eu deixo no ar Aí você decide Vira membro do canal aí Que aí você decide Vai lá Vou repetir Ó, vamos lá Metade da população brasileira Ó, era 87 Mas agora os novos testes mostram Que já caiu pra 83 O brasileiro é o Benjamin Button, né Cara, da capacidade cognitiva É constituída por deficientes mentais Isso é uma coisa trágica Tem gente que fala Mas por quê? Tem dois motivos Um O sistema educacional brasileiro Faz descer a escada Qualquer pedagogia Baseada em Vygotsky Piaget e Paulo Freire É uma desgraça Faz descer a escada Tu imagina se esse professor Tivesse... Eu tenho quase certeza Que ele tá morto Me corrijam se não Porque eu olhei vários vídeos No canal dele Pesquisei ele no YouTube Eu olhei vários vídeos lá Mas a questão é a seguinte Tu imagina se esse professor Sabe agora Que as crianças Estão passando automático Na escola O Brasil tem uma das melhores Educações do mundo Sabe por quê? Porque todo mundo passa automático Isso é uma coisa assim As neurociências Trombam Ou seja A ciência de verdade Não o achismo A ciência de verdade Tromba Com Vygotsky Piaget E Paulo Freire E quais são os três nomes Mais endeusados Nas faculdades de pedagogia Vygotsky Piaget E Paulo Freire Pelo amor de Deus Nós fazemos descer a escada Mas tem um motivo mais grave Se vocês olharem Qual que é o... O peso do cérebro Em função da idade Três meses antes do nascimento Até a data do nascimento Ele cresce 260% Caraca 4 mil neurônios novos por segundo Do nascimento Até um ano Mais 175% De um ano De um ano até 2 Dezoito E de 2 até a idade adulta Só mais 20 21 O que que é isso? O cérebro humano Se forma Se forma No primeiro ano de vida E se no primeiro ano de vida Essa criança tiver Febre Verminose Diarreia Desidratação Ela está sendo Condenada A ter um subcérebro Isso aqui que ele está falando É muito triste mesmo No Brasil Eu que cresci Uma criança Com lombriga Bicho de pé Piolho E todas essas merda Eu não tive Essa parada De Desnutrição Tá ligado? Mas Eu passei raspando Tá ligado? Passei ali Nível Trump Desviando da bala E o IBGE Mostra Que quase metade Das crianças Lula mandou 5 reais Eu com o ministro da educação Estamos trabalhando pra isso Muito obrigado Pela parte que me cabe Vivem Sem água encanada E sem esgoto Sem saneamento básico E esses irres... Lembrando que o PT Votou contra A parada Do saneamento básico Que teve Vocês lembram A parada do... Como é que era o nome Do negócio do saneamento básico Que eles estavam votando lá? Que eles iam deixar Iniciativa privada Investindo no saneamento básico E coisa nada Reforma do saneamento básico Sabe como é que era? PT votou contra PT votou contra PT quer ver A tua família Cagando num buraco Quer ver você Cagando num buraco E quer ver Os teus filhos Cagando num buraco É o marco Do saneamento básico Obrigado Pessoal Obrigado Quem falou aí Responsáveis Que estão em Brasília Em vez de construir esgoto Que fica enterrado no chão E não dá voto Constrói estádio de futebol Gastam bilhões Estão condenando Metade da infância brasileira A virar débil mental Ou seja Nós estamos sendo Vítimas de um genocídio intelectual Nossa senhora Um genocídio mental Nossa Oi Esse vídeo foi gravado quando? Foi gravado semana passada? Tomem consciência disso E lutem contra esse tipo de coisa Porque isso daqui é terrível O futuro do Brasil está aí Está no cano de esgoto E não em Vygotsky Machucou ou não machucou? Machucou ou não machucou? Então se a criança não tem nem saneamento básico Pega ali uma diarreia Não tem as vitaminas O cérebro não se desenvolve corretamente O que vai ser dessa criança? Um esquerdista Estou brincando Estou brincando Para velho Nossa eu não posso brincar cara Nossa Puts grila Aí quando eu falo Quando eu chamo a galera De orangotango com sanguíneo O pessoal fica bravo comigo Então falando aqui ó O pessoal comentou Que agora é pra estar quanto? O QI ali? O Brasil era 87 Foi pra 83 E agora está em 79 Depois da pandemia E cara A pandemia Eu não sei se vocês se ligaram Mas durante a pandemia Cara Aconteceu Realmente aconteceu Um genocídio intelectual no Brasil Não apenas no Brasil Na verdade foi uma questão Quase que mundial Quando as crianças Ficaram mais de um ano Sem ir pra escola Crianças que Por exemplo Nos Estados Unidos Estavam usando aquela clínica De Acho que é Fonoaudiólogo Que ensina as pessoas a falar Eu acho que é essa a palavra Desculpa se eu não sei A palavra correta Mas sabe essa palavra Esses médicos Que ensinam as crianças A falar direito Sabe Às vezes o cara Não consegue falar um R Não consegue falar uma palavra Não consegue falar Umas letras específicas O cara vai lá Pra ter aula Pra aprender a falar as coisas É tipo aquela piada Do mudinho Que foi no Fonoaudiólogo Aprender a falar Aí o médico Vem botando no cu dele Ele Ele fala Amanhã volta Pra falar o B Esse tipo de Senhora Aí o pessoal fala assim Pô Esse canal Nossa Eu queria ver Esse canal crescer Queria ver o André Ter milhões de views Nossa Como esse canal Merece crescer Vai crescer como Cara Vai crescer como Vai crescer como Devo com esse tipo de piada Aí Com esse tipo de Sei lá É algum ismo Alguém vai fazer um react Alguém vai fazer um react Aí né Cara Porra Foram nessas clínicas De fonoaudiólogo Lá nos Estados Unidos E a mulher Tava falando Que não tinha mais Não tinha mais Espaço na agenda Por quê? Porque as crianças O que acontece? As crianças ficaram de máscara As crianças viram Os pais de máscara As crianças Que tiveram aula Ali Até por zoom Às vezes Ali Por aqueles negócios Online Tinham aula com o professor De máscara E querendo ou não A criança Ela aprende muito A falar Vendo a boca Se mexer Se ela não vê A boca se mexer Se ela não tem Aquela troca De informação Ali Se ela vê só Oi E aí filho Vem cá Vem dar um abraço No pai O cérebro dela Não consegue Imaginar ali O movimento Tem que fazer com a boca O movimento Tem que fazer com a língua O movimento tem que fazer Para conseguir falar Então isso Atrasou não apenas O ensino das crianças Que todo mundo Aprovou automaticamente Mas também Cara Reduziu até A velocidade Da fala Então nós temos Nesse exato momento Nesse exato momento Nós temos crianças Que ficaram ali Aquele um ano e pouco Atrasados Criança que está começando A falar com uns Cinco, seis anos Tá ligado? Porque ficaram sem Em ter aquele auxílio Eu graças a Deus Na pandemia Eu e a minha esposa Estávamos em casa Estávamos ali Lendo o livro Olhando o desenho Fazendo coisinha Minha esposa Minha esposa Invocou a professora Minha esposa Invocou a professora Na pandemia Todo dia sentava Com as minhas filhas Ali fazia Aqui A pequenininha Menorzinha Traça a linha A outra faz não sei o que A outra Sabe qual que era? Só que assim Eu entendo Que boa parte Da população brasileira Não pode Não pode Ou não tem capacidade Imagina um orangotango Com sanguíneo Ensinando uma criança Tu imagina O que não sai no final Se entra merda Sai merda A questão é que Nós estamos tendo Realmente um genocídio Intelectual no Brasil E na verdade Qual que é a chance De isso mudar? Zero A chance de isso mudar É nenhuma Então vamos embora Vamos continuar Nossa live Que nós já estamos atrasados Com as minhas filhas